Meus irmãos, boa noite, boa noite. Boa noite, Angola. Boa noite, meus irmãos de Cabin da Alcunena. Olha, estou a passar muito rápido para pedir ou solicitar os nossos irmãos de Angola, particularmente em Luanda, para sairmos às ruas. Precisamos de atuar, precisamos de resolver a situação dos dois irmãos que encontram-se na cadeia. Enquanto é cedo, vamos fazer alguma coisa. Temos de parar, temos de parar de estar nas redes sociais a solicitar ajuda. Isso não vai resultar, porque eu acredito que se fosse o Luther King e o Tanancio Nelto, essa hora Angola não estaria a dormir, ou Luanda não estaríamos a dormir. Vamos sair às ruas. A vigília não vai funcionar. Vamos, precisamos todos de sair às ruas. Todos, todos aqueles que acham que devem sair às ruas para atender o grito de socorro dos nossos irmãos que encontram-se nas cadeias. O MPLA precisa de prender os gatunos, os bandidos que desviaram o dinheiro dos cofres do Estado. Esses sim, merecem estar na cadeia. Não são dois homens inocentes, dois jovens que querem o bem de Angola, que eles vão estar a meter nas celas privadas, que vão estar a meter nas solitárias. Esses precisam de sair da cadeia porque os nossos irmãos querem a mudança em Angola. O que o MPLA quer? O MPLA quer fazer com que nós recuemos. E nós não estamos na fase de recuar. Não tenhamos medo do MPLA. O MPLA precisa aprender que estamos a viver outros tempos. Meus irmãos, vamos sair às ruas porque eu não acredito que o MPLA terá armas suficientes para matar todos os angolanos. Por favor, enquanto é tempo, vamos sair às ruas para salvar duas vidas, duas vidas que são eles que estão lá dentro e que sabem o que estão a passar. Se o procurador já autorizou que saíssem e que estivessem nas celas com outros presos, por que estão a trancar Luther King e o Tanácio Neto em salas privadas ou em celas privadas? Alguma coisa não está a correr bem, meus irmãos. Vamos sair às ruas enquanto é cedo, porque de outra forma nós podemos perder dois grandes guerreiros que têm muita vontade de ver a Angola mudada. vamos, por favor, vamos todos às ruas, seja na Inglaterra, seja em Luanda, seja em qualquer província de Angola, Portugal, vamos todos sair às ruas e vamos solicitar com fotos, vamos imprimir fotos e vamos espalhar o que o MPLA está a fazer nesses dois presos, dois jovens inocentes que esta hora estariam nas suas casas com as suas famílias, estão ali dentro daquelas solitárias a sofrer, a serem envenenados e quando saírem daí já vão sair muito mal. Angola, acorda, jovens, acordem, vamos todos sair às ruas, gritar bem alto o MPLA para prender aqueles que roubaram os dinheiros do Estado, que desviaram os dinheiros do cofre do Estado. esse sim tem que estar na cadeia, não é o Tanássio Néutro e o Luther King que tem que estar na cadeia, são dois jovens inocentes, tudo jogo sujo do MPLA.